Vocês sabem que eu sou um cara da área da justiça, da área do direito. A grande maioria dos pedidos que eu recebo envolve pessoas que não têm os seus direitos reconhecidos. Pela primeira vez, a Defensoria Pública do Estado do Paraná irá ofertar os exames de DNA para reconhecer paternidades de forma gratuita. Porque como é que funciona hoje? Você tem que entrar numa grande fila, pedir para a justiça, demora. A partir de agora, a Defensoria Pública do Estado do Paraná vai pagar os exames para que as pessoas tenham certidão correta, certidão com o nome do pai. Vai ser na próxima quarta-feira, dia 5 de julho. Atenção, população! Dia 5 de julho, semana que vem. Dá uma olhadinha como é que vai funcionar. Só neste ano, 5% das crianças que nasceram no Paraná não têm o nome do pai na certidão de nascimento. E foi para reduzir esse índice que a Defensoria Pública criou esse novo projeto. O projeto chama Reconhecendo Direitos e tem por objetivo exatamente possibilitar à população uma facilidade no reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade. Então, quando esse reconhecimento for voluntário, conciliação, a Defensoria passa a oferecer o exame de DNA de forma gratuita para essas pessoas. Isso possibilita o acesso a muitos outros direitos, tanto para a criança e para o adolescente, como para o pai ou para a mãe, que se passam a ser oficialmente, juridicamente reconhecidos como tais. A Defensoria oferta dois tipos de testes e a expectativa é que o laboratório parceiro libere o resultado em até 20 dias. A partir de agora, qualquer pessoa interessada pode fazer a solicitação do exame de DNA. Isso pode ser feito de forma virtual pelo site oficial da Defensoria, no Sistema Luna ou até mesmo de forma presencial em qualquer Defensoria Pública do Estado. Aqui na capital, uma opção é o núcleo da Assembleia Legislativa do Paraná, que atende todos os paranaenses. E para isso, é preciso estar com os documentos necessários em mãos do suposto pai, da suposta mãe e também da criança ou do adolescente. Os documentos necessários são basicamente aquele que atesta o registro civil da pessoa, seu nome, CPF, RG, sempre que houver, seu endereço residencial e documentos relativos à renda, porque a Defensoria vai, evidentemente, em uma triagem socioeconômica, atende famílias com renda de até 3 salários mínimos. Ainda neste ano, a Defensoria Pública vai fazer um mutirão para disponibilizar serviços para a população. E será a primeira vez que a ação contará com esse novo projeto. O mutirão já tem data marcada para o dia 5 de julho e vai acontecer na Assembleia Legislativa. Olha, eu quero parabenizar a Defensoria Pública do Estado do Paraná, na figura do seu chefe, que é o doutor André, por essa iniciativa que dá dignidade, porque é o seguinte, você ter uma certidão que não consta o nome do seu pai, deve ser muito doído. Quero parabenizar também o deputado Hussein Bacri, porque o Hussein, ele pôs um projeto de lei que virou lei que é para facilitar essa regularização de documentos para que as pessoas tenham dignidade. Dignidade, é isso. Dignidade, justiça e agilidade. Parabéns a todo mundo nesse projeto. Lembrando que você que precisa de ajuda, vá na Assembleia Legislativa do dia 5 de julho, com documentação, tem que ter documentação. E é para pessoas carentes, não é para gente rica. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa.